Olá, salve Maria Imaculada! Olhem só esta notícia. Cortadoras de cana na Índia têm útero retirado à força para serem mais produtivas. A notícia, aliás, fala em um conluio do estado indiano com fazendeiros locais do setor de cana-de-açúcar. Para nós entendermos a situação da Índia, nós temos que olhar para a história. Para quem não sabe, a Índia foi colônia britânica por muito tempo, até o século XX. E os britânicos nunca tiveram interesse, e muito menos sucesso, em catequizar os hindus e dar um pouquinho de moral e discernimento àquele povo. Por quê? Porque, primeiramente, os marajás sócios dos britânicos não tinham interesse. Para os marajás, se o povo continuasse seguindo o paganismo e todas as suas falsas religiões, seria mais fácil de controlá-los. E uma outra questão é que o anglicanismo, o próprio protestantismo, jamais produziu uma sociedade com moral e valores. Jamais. Por quê? O protestantismo é uma ideologia e não uma doutrina. Ou seja, o protestantismo não consegue formar um tecido social. Diferentemente, no caso, como o catolicismo. Porque o catolicismo, por ser uma doutrina, você consegue formar um tecido social. E o que restou aos britânicos? Deixarem os hindus se matando. E continuassem fazendo infanticídio, canibalismo, queimando viúvas, junto, claro, com todas as suas imoralidades, e se banhando naquelas águas sujas, num ganjo, jogando cadáveres. Os britânicos deixaram os hindus fazendo isso. Inclusive, pelos mesmos interesses, como eu falei, dos próprios marajás em controlar o povo. Os britânicos também tinham interesse em controlar os hindus. Eles não queriam que os hindus se revoltassem contra eles. Para quê? Para continuar, no caso, colonizando aquele local. Para continuar pegando, claro, as especiarias, e continuarem, claro, levando para a Europa essas especiarias. E também, quando os hindus se revoltaram contra os britânicos, os britânicos agiram de forma feroz, de forma selvagem, matando muitos indianos de fome. Tivemos um caso de catequização de indianos em Goa, feito pelos católicos portugueses. Goa é a maior comunidade católica da Índia. E o tempo que os portugueses estiveram na região, através da Companhia de Jesus, conseguiram catequizar muita gente. Foi um grande caso de catequização, inclusive narrado até por obras, que falam sobre a história da Igreja Militante, e bem como a história dos próprios jesuítas e todas as outras ordens que fizeram a catequização nas Novas Terras. Voltando à questão do trabalho, temos também presente na sociedade atual, bastante problemática e doente, o trabalho sendo colocado acima da vida humana, acima da família e até acima de Deus. Há muitas empresas canalhas e fundações malignas, ordinárias, que apoiam aborto, ideologia de gênero, eutanásia, juntamente com o próprio Estado moderno, se aproveitam de tudo isso. E claro, daí vem os liberais e criam uma idolatria a mamon, colocar o dinheiro acima da vida, da família, acima inclusive de valores sociais, inclusive da própria convivência entre as pessoas. Isso daí que é colocado atualmente dentro dessa sociedade moderna doente, aonde a cristandade é excluída totalmente. É isso que nós temos que nos lembrar. A sociedade atual impõe para que as pessoas jamais rezem, para que as pessoas não se lembrem de serem católicas, para que fiquem idolatrando um monte de coisas. E acabam, no caso, se enganando, comprando a corda que irão enforcá-las. E daí, claro, esses próprios liberais querem que as pessoas fiquem fazendo culto a mamon. Fiquem, no caso, colocando o dinheiro até acima de Deus. Vejam só que situação. O trabalho é o nosso ganha-pão. E o trabalho necessita ser regido por uma moral. Até como descrito pelo catecismo no item 24-60, o valor primordial do trabalho diz respeito ao próprio homem, que dele é autor e destinatário. Mediante o seu trabalho, o homem participa na obra da criação. Unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. Ou seja, o nosso trabalho tem que estar voltado a honrar o Criador. O trabalho precisa estar a serviço também da nossa conversão. Como que tudo o que nós fazemos em nossas vidas tem que estar destinado a honrar a Deus. E sobre esses indianos, claro, as pessoas não foram catequizadas. E, infelizmente, como falei, não possuem discernimento moral e, claro, famintos, acabam, inclusive, se doando como mão de obra barata, a troca de comida. Acabam, no caso, se deixando escravizar. Ou, no caso, destas mulheres sendo vítimas destas amputações de útero. Essas coisas malignas, perversas, diabólicas. E aí, quando nós olhamos para este choque cultural de uma civilização católica que tenha valor, discernimento, que tenha um tecido social, com valores morais de convivência, e uma sociedade liberal, protestante, ideológica, nós olhamos um abismo entre estas duas sociedades. O trabalho dentro da sociedade católica é visto como um meio de sobrevivência. Porque possui moral, valores, e existe, claro, um discernimento nos mandamentos, inclusive, dentro, através do que fala, o catecismo da Igreja Católica, em várias posições e colocações, de que o trabalho, no caso, como eu falei, ele deve servir para honrar a Deus. No caso, é para nos aproximarmos de Deus também. Porque tudo o que nós fazemos em nossas vidas deve ser em nome de Deus. Nós devemos destinar a Deus. Diferentemente, claro, no trabalho dentro da sociedade liberal protestante, esta muito bem criticada por Max Weber, que teve a sua moral esvaziada, colocando um endeusamento mercadológico, inclusive, do dinheiro e do próprio trabalho. O trabalho, no caso, ele necessita ser um meio, e não uma finalidade. Até, no caso, como é colocado pela Santa Igreja Católica, o trabalho é o nosso ganha-pão. Ele não pode ser colocado acima da nossa família, da nossa vida, de Deus. Então, isso daí é uma análise de que o trabalho tem que ser regido por uma moral. Esse problema que nós temos na sociedade indiana é porque não se tem moral, porque o próprio protestantismo, na época dos britânicos, não conseguiu catequizar esta sociedade. Porque o próprio protestantismo é uma ideologia. Ele não tem condição doutrinária. Ele não consegue formar um tecido social para enfrentar aquela questão dos marajás, das castas indianas. Enfim, não conseguiu, não teve sucesso. O caso que os britânicos conseguiram fazer na Índia só foi, no caso, fomentar uma espécie de comércio para ficar levando especiarias para a Europa e também, claro, mandando nos indianos ainda. a troco de deixarem eles continuarem fazendo loucuras em nome de uma pseudo-crença deles lá. Daquela crença que tem milhares de deuses, aquelas loucuras que eles continuam até hoje. Então, vale aqui nós comentarmos sobre isso. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do Observatório Católico, por favor, se inscreva. Faça parte dessa família. Dê seu like nesse vídeo. Nos ajude a chegarmos aos 20 mil inscritos. Siga-me no Twitter, arrobaRibeiroCatólico, no Instagram, arrobaObservatórioCatólico. Tá bom, pessoal? Deixa seu like. Um abraço. Até breve. Beijo. Tchau.